Então, o procedimento de software nesse aparelho feito com sucesso agora é colocar o ID dele. Se você está com o iPhone travado somente nessa tela aqui, nesse vídeo eu tenho a solução para você. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas SunPro, Unlock Tool e outras licenças digitais. É muito comum chegar na assistência técnica com iPhone travado na logo da maçã. E eu fiz um passo a passo para você como recuperar o aparelho travado na logo da maçã, o aparelho Apple, o iPhone, quando o erro é software. E eu fiz esse passo a passo com muito carinho. Mas antes de ir para o vídeo, eu quero dizer que esse é o meu objetivo, trazer toda semana novos vídeos atualizados e te ajudam em dúvidas relacionadas à assistência de smartphone. Por isso, se inscreva aqui no canal e se o vídeo foi útil, se você gostar desse vídeo, você já deixa o like, porque assim eu produzo mais conteúdo como esse. Agora vem junto, vamos para o vídeo. E para fazer esse procedimento, do que você vai precisar para tirar o seu iPhone travado na logo da maçã? Esse método serve para qualquer aparelho iPhone, iPad, que esteja travado aí na logo da maçãzinha. Você vai precisar do iTunes instalado no seu PC e fica tranquilo que ele já instala para você todos os drives e já baixa também o firmware para você atualizar diretamente por ele. Antes de abrir o iTunes, eu quero te mostrar aí o meu aparelho está na logo da maçã, travadinho aí. Então, você pode já conectar o cabo USB e você precisa colocá-lo no modo DFU para travá-lo no modo de recuperação. Então, eu vou abrir o iTunes, vou chegar para a esquerda, vou chegar bastante para a esquerda aqui para você visualizar no meu canto direito o aparelho iPhone aí no seu cantinho direito. Então, eu cheguei para cá por esse motivo. Agora, nós vamos colocar o aparelho no modo DFU. Para isso, você vai pressionar Power e volume para baixo simultâneo os dois. Você vai pressionar simultâneo até a tela apagar. Quando a tela apagar, você vai manter pressionados os dois por mais ou menos 4, 5 segundos e aí você vai soltar o botão liga e desliga para ele entrar no modo DFU. E você precisa ter o iTunes aberto para você verificar, porque ele não mostra nada na tela quando ele entra no modo DFU. Então, vamos lá. Simultaneamente, botão liga e desliga e o Power, a posição que eu estou aqui é um pouco desconfortável, então para você aí vai ser mais fácil. Então, volume para baixo, Power, os dois simultâneos, vou apertar, vou manter até apagar a tela. Tela apagou, vou contar 1, 2, 3, 4. Solta o botão, liga e desliga, mantenha o pressionado somente, volume para baixo. Soltei e mantenho pressionado. Olha ali que o iTunes já detectou. O iTunes detectou um iPhone no modo DFU. Você clica em OK. Clique em OK e ele não está te mostrando nada, porque o aparelho está aqui. Você precisa visualizar o aparelho. Só voltar aqui um pouquinho. Isso, o aparelho está aqui. Aqui, pronto. Voltei para cá de novo. Ele encontrou um iPhone 7. Vou chegar bem para cá mesmo, porque você precisa ver só essa parte e o aparelho. Isso é importante. Agora, nós vamos clicar em Restaurar iPhone. Então, Restaurar iPhone. Restaurar e atualizar. Para ele começar a baixar para você o firmware. O IPSW. Aceitar. E olha só aqui em cima. Ele começa a baixar para você. Esse tempo de baixar aqui depende da sua internet. No meu caso aqui, 4 minutinhos ele vai baixar a ROM. E é muito importante saber que após esse procedimento, o aparelho vai exigir o ID. O usuário e senha do seu aparelho vai ser necessário. Vamos aguardar baixar aí. Então, vamos lá. Enquanto está baixando, está terminando aí já. Você fica atento que o aparelho deve permanecer no modo DFU. Ele não deve sair desse modo. E o meu aparelho continua ali, travado no modo DFU. Terminou. Ó. Processando já o arquivo. Então, bacana. Aqui, vamos aguardar que o processo já vai começar automaticamente. Extraindo o arquivo. Vou fechar aqui para ficar mais fácil. Extraindo o arquivo. Nota que o aparelho ainda está com tela apagada no modo DFU aí. Preparando. Esperando o iPhone agora. E o processo todo acontece de forma muito automática. Observe aqui a barra de progresso no programa iTunes e também aí no aparelho. Olha aí as etapas agora restaurando o firmware do iPhone e tudo também acontece na tela do aparelho progresso. Seu iPhone foi restaurado aos ajustes, de fato, que está reiniciando. Mantenha o iPhone conectado. É isso aí. Pode aguardar ou pode clicar em OK aqui. Tudo faz. Ele vai sair dessa tela. E agora, sendo um erro de software, é muito importante enfatizar isso, sendo um erro de software, o aparelho vai inicializar. Perceba que no aparelho termina primeiro agora os ajustes. Agora, os ajustes, principalmente essa reconfiguração do software, acontece no aparelho. Mas o software já liberou aqui. O Windows já reconhece o dispositivo aqui embaixo. Mas ele continua aí fazendo a reconfiguração do software. Bloqueio de ativação. Ele pede aí, como eu te disse, ele pede o usuário. O ID, bloqueio de ativação aí, o proprietário. Então, isso é normal. Isso é um bom sinal. Um sinal que ele já conseguiu inicializar o aparelho. Olha aí. iPhone Locked to Tower, né? Ou um iPhone bloqueado pelo proprietário. Então, o procedimento de software nesse aparelho, feito com sucesso agora, é colocar o ID dele. E tá aqui o resultado do nosso iPhone. Ele foi restaurado com sucesso para os padrões e resolveu o problema aí travado na lobo da maçã. Mas espera aí que eu tenho algo muito importante pra te falar sobre esse método de restauração aí. Porque não tem, não existe só esse método aí. Mas antes de falar, eu quero dizer que esse é o meu objetivo, é trazer conteúdo pra você que realmente te ajude e resolve o problema relacionado à manutenção de smartphone. Por isso, toda semana eu estou aqui. E se inscreve, acompanha o canal, porque assim eu posso continuar trazendo mais conteúdo pra você. E para os inscritos, quando você deixa o like, eu sei que esse conteúdo te ajudou e eu produzo mais conteúdos como esse. E sobre o método de atualização de iPhone, não existe somente esse método. Aqui no canal tem outro método que eu mostro de uma forma diferente e usando até um programa diferente pra restaurar o iPhone quando ele está, por exemplo, inativo ou quando ele tem um outro problema. Então, clica aqui, eu te encontro lá e... Aquele abraço!